E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando, sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai conferir como apagar a conta Google do celular Motorola Moto G22. Funciona assim, você usa uma conta Google nesse celular para vincular fotos aqui no app Fotos usando a sua conta, você usa aqui para subir arquivos para o Google Drive e deixar aqui arquivos na nuvem, você usa aqui também para instalar aplicativos pela Play Store e deixar vinculado, só que se você vai vender o seu smartphone você precisa remover a sua conta Google, se você quer retirar porque não usa mais essa conta Google ou vários outros aspectos, você pode tirar essa conta a qualquer momento e é bem simples. Para tirar, remover essa conta Google do celular, você vai fazer o seguinte, você clica para cima e vai nas configurações do celular aqui na engrenagem onde vai aparecer diversas outras informações disponíveis. São várias opções aqui de configuração, dentro dessa opção aqui das configurações do celular, você vai vir aqui nessa aqui embaixo, senhas e contas, você clica aqui nessa opção, ele vai mostrar as opções de contas que você tem vinculada, nessa parte aqui ele já mostra quais são as contas que você tem vinculada no celular e você vai clicar em cima dela, de repente você tem mais de uma, então você vai clicar na conta que você precisa remover. No caso é essa minha aqui, ela estará borrada aí para vocês, eu clico em cima e ela vai repetir a informação, vai mostrar aqui de novo qual é a conta que você está aqui com ela disponível. E vai ter um botão chamado remover conta e nós já vamos fazer a remoção, lembrando que na tela final desse vídeo você vai encontrar uma playlist interessante com mais dicas, truques e funções do smartphone. Já convido você a quando acabar esse vídeo correr na playlist e continuar assistindo e aprendendo, tem muitos vídeos legais lá. Você vai vir aqui em remover conta, posso clicar em remover conta e ele traz uma informação importante. A remoção desta conta excluirá todas as suas mensagens, contatos e outros dados do telefone. Não se assuste com a mensagem porque o que ele está dizendo é que você não está pagando a conta Google e sim tirando ela do celular. Então, aí contatos que foram salvos utilizando essa conta também não ficaram mais disponíveis aqui nesse celular. Fotos e vídeos que foram vinculadas à sua conta também não, entre outros dados porque você está tirando a conta do celular. Então, é isso que eu quero, remover conta, tem certeza que você quer tirar, clica em ok. Se você tiver alguma senha, ele vai pedir a senha, é uma questão de segurança, eu tenho uma senha padrão. Rapidamente removi, rapidamente ela sai daqui e qualquer outro aplicativo que eu precise de uma conta, quando eu for entrar, ele vai pedir essa conta de novo, visto que agora não tenho mais nenhuma conta associada. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa, se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!